O Seu Amor E a cada dia me convenço que é só seu, meu coração Porque meu corpo e minha alma se agitam Quando diz que me ama E você vem me seduzindo, entregando o seu amor Seu jeito simples me conquista e me provoca Faz feliz a minha vida Vem, Seu Amor me faz bem Vem, Seu Amor me desaba Ai, Seu Amor me descontrola Me seduz, me encanta Muito bem Seu Amor me faz bem Vem, Seu Amor me desaba Ai, Seu Amor me descontrola Vem, Me vence, me mata Quero morrer Desse Amor E a cada dia me convenço que é só seu, meu coração Porque meu corpo e minha alma se agitam Quando diz que me ama E você vem me seduzindo, entregando o seu amor Seu jeito simples me conquista e me provoca Faz feliz a minha vida Faz feliz a minha vida Ai, Seu Amor me descontrola Ai, Seu Amor me descontrola Seu Amor me descontrola Ai, Seu Amor me descontrola Ai, Me vence, me mata Quero morrer desse amor Quero morrer desse amor Quero morrer desse amor Amor